12 horas e 10 minutinhos, você que está aí do outro lado, vamos trazer agora informações de 171. 171, sabe o que é isso? Estelionatário. Ele pegava dados da internet para fraudar os nomes das pessoas e fazer compras. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Tatiana Sobreira na tela. Olá, Tatiana. Olá, Márcia. É isso mesmo. E olha, desde o advento da internet, várias pessoas no mundo sofrem com estelionato. E com o uso indevido do nome da pessoa, com compras que não são elas que fazem. Foi esse o caso onde a polícia chegou até esse miliante, que já vem atuando já há um bastante tempo, não somente no estado do Amazonas. Vamos conversar aqui no 18º Distrito de Polícia. Vamos conversar com a delegada responsável, titular, doutora Rita. Chegaram até ele por um movimento suspeito numa loja aqui na Zona Norte, é isso? Isso, perfeito. Nossa equipe de investigação estava na rua, como de costume, fazendo investigações. E visualizaram dois rapazes saindo em atitude suspeita da loja Bemol. Ingressaram no carro e resolveram fazer a abordagem dentro do veículo. Os dois indivíduos se identificaram, onde um deles se identificou como Rodrigo Bernardino da Silva. Ele apresentou, inclusive, o documento de identificação, que momentos depois, logo depois, foi constatado que esse documento era falso. Inclusive, ele é confesso. Ele foi, em revista, foi identificado que ele estava com várias cópias de documentos em nome de terceiros. Foi quando ele confessou que ele realmente utilizava documentos de terceiros, ele falsificava, né? Ele falsificava o documento e utilizava para abrir crediários na praça. Dilson Barros de Oliveira, de 33 anos, ele é natural daqui do estado do Amazonas? Dilson Barros de Oliveira, natural do estado do Amazonas. Utilizava, justamente, o nome de Rodrigo Bernardino e outros nomes também. A doutora começava com compras pequenas para poder chegar em compras pequenas? É. Segundo ele, ele entrava no Google, principalmente, na internet, e fazia busca aleatoriamente de nomes. Com esses nomes, ele conseguia RG e CPF e fazia cadastros online em diversas lojas. Ele já tinha passagem pela polícia? Sim, ele tem passagem, sim. Ele respondeu a um inquérito em 2008 por roubo. E agora, o que vai ser feito desse cidadão? É, ele foi preso em flagrante, tendo em vista que ele usou documento falso. Ele, inclusive, se apresentou aos policiais com o uso do documento falso, documento de identificação. E na loja Bemmol, ele também usou o documento falso, abriu o crediário e efetuou uma compra ontem, um pouco antes de ser preso pelos policiais. Então, ele está sendo lavrado, auto-prisão em flagrante de elite, por uso do documento falso e estalionado. Obrigada, doutora. Nada. Bem, Márcia, fica aí um recado também, né? A gente sabe que o Brasil ainda caminha com relação ao direito da internet, a segurança de que tem um nome também na internet. Logo, a você daí de casa, tenha cuidado com o seu nome. Márcia, retorno com você diretamente dos estúdios da TV em Tempo. Obrigada, Tatiana Sobreira. Foi aquela Barbie ali na tela, Cris? Eu quero saber que Barbie é aquela. Porque dependendo da Barbie, a Barbie é uma boneca caríssima e o cabra vai lá e compra uma boneca. Será que é pra ele? Será que é pra vender? Pra que que é, hein? Essa boneca aqui. A Barbie, eu acho que não é a Barbie divorciada. Porque a Barbie divorciada é cara, viu, minha filha? Porque ela tem o carro do Ken, a casa do Ken. É Barbie... Eu acho que é Barbie Summer. É uma coisa assim. Barbie é uma boneca extremamente cara. O cara foi pego em flagrante comprando uma Barbie. Pelo amor de Deus. Essa Barbie deu, foi azar pra ele, né? Não, tem Barbie que custa cento e pouco, dependendo dos acessórios que ela vem. Cento e noventa, duzentos reais. Eu sei que eu sonhava em ter a Barbie maquiagem. E a mamãe nunca comprou a Barbie maquiagem pra mim. É, na minha época. Olha aqui, ó. Aí o cara vai lá, compra, tem muito janeiro. Olha, eu vou te falar. Olha como é que o ser humano vira pra mim e diz que a Barbie da minha época já tem muito janeiro depois disso. anos e anos, né? Você é engraçado porque você me conhece há muito tempo, viu, filho? Você não ficou mais novo não nesse tempo todo, não. Olha só a situação desse caboclo que foi pego em flagrante. O que a gente traz com essa matéria pra você? Como a Tatiana Sobreira já disse ali na passagem dela, tomar cuidado com as informações prestadas na internet. Principalmente nas redes sociais, né? Porque o cabra que quer te dar um golpe, ele sabe direitinho os teus passos na rede social que você vai, chega num lugar, faz check-in, vai num outro lugar, diz onde é que tá, posta a foto da família, posta a foto dos filhos. É preciso ter cuidado. E apesar da gente estar com boa intenção na hora de fazer essa comunicação aí, manter esse contato com os amigos, por meio das fotos, por meio desse contato todo que as redes sociais proporcionam, a gente tem que ver que tem gente muito mal intencionada também, conectada aí na rede social. e que tem acesso aí a essas redes. Então é importante você ter cautela com as informações. Nada de colocar endereço, telefone, né? Fazer o tempo todo o endereço ali, botar check-in ali onde você mora. É importante ter esse cuidado pra evitar que pessoas como essas aqui, oportunistas, entrem lá na internet e peguem os seus dados. E é importante também buscar dos órgãos públicos, no caso de quem faz concurso público, que às vezes o órgão acaba divulgando CPF, RG também, viu? É importante ter essa cautela aí, principalmente com a internet. Gente, negócio, eu sou favorável à modernidade, tenho um pouquinho aí, sou meio ressabiada com algumas coisas da modernidade aí, mas cara a cara sempre é melhor do que esse negócio de online, namoradinho online, conheci online, vamos pro primeiro encontro, do primeiro encontro acha que tem um monte de intimidade, tem intimidade coisa nenhuma. A intimidade é gerada pela convivência, e não negócio de contato online por meio de uma tela de computador. Atenção com isso aí, viu? Doze horas e dezesseis minutos, que foi o que o diretor disse no meu ouvido, que eu não entendi, meu filho, fala aí de novo. Comunidade, a gente vai sair ali do distrito, ali onde a Tatiana Sobrela trouxe a informação, vai lá pra denúncia dos moradores do Cidade de Deus. Eles reclamam da falta de infraestrutura no local, e as ruas não estão só esburacadas, as ruas não estão só sem iluminação, com insegurança, não. Estão parecendo um barro, está parecendo faroeste depois da chuva. E a gente vai ver agora aqui na tela. Andar a pé na rua São Telmo requer paciência. Imagina de carro. As ruas do local estão sem condições de tráfego há mais de quatro anos. A vegetação já tomou conta do asfalto. A situação também é encontrada nas outras ruas do bairro. Inclusive aqui morreu um senhor e o carro VML foi atolado. Quem teve que tirar foi um amigo da gente que mora lá na outra rua, que ele tem caçamba, e aí ele tirou. O cara morreu meio-dia e foi sair daqui, era oito horas da noite. A iluminação pública é outro problema. Os postes não têm lâmpadas. Um deles já virou até casa de abelhas. No escuro, a insegurança toma conta de quem mora aqui. A noite aqui é tudo escuro, não tem iluminação, vários postos todos sem luz. Eles pegam as baladas. Um rapaz fica balando as luzes, quebrando as lâmpadas dos postos. Então fica ruim até para a gente andar, porque todo dia aqui está tendo assalto. A Kátia mora no bairro há oito anos. Ela conta que paga o IPTU sem atraso, mas que apesar disso, a rua continua abandonada. Quando vem conta de IPTU a gente paga, mas cadê o benefício que a gente tem pela gente? Nada. Os moradores dizem que já procuraram a prefeitura desde o ano passado, mas até o momento nada foi resolvido. A gente compareceu já três vezes no Distrito de Obras aqui da Cidade de Deus, situado ali em cima. Eles alegam que vão mandar uma equipe na semana posterior e nada não mandaram até agora. Já fui três vezes, desde o ano passado, no começo do ano passado, e nós não temos nenhuma resposta. E eu estou aqui balançando a cabeça, porque o morador já deu, infelizmente, a resposta que a gente também tem aqui na Seminfo. A Seminfo acabou de dizer que uma equipe será deslocada para averiguar a situação de perto. Quando? Quando? É isso que a gente quer saber. Porque o negócio de vai deslocar brevemente, não sei o que, eu quero saber quando. É hoje, é agora, é hoje à tarde, é amanhã de manhã. Porque essa resposta aqui, infelizmente, viu, Seminfo, o morador também já tem. E a gente quer uma resposta mais concisa, mais efetiva, mais real. Para dizer efetivamente, essa equipe vai fazer o quê? Já vai chegar lá com as máquinas para resolver? Ou vai só fazer o Agameron e não vai resolver nada? Porque olha que situação, volta a imagem lá, Cris, da rua, olha só isso. Aí a pessoa tem que andar em meio à sujeira, porque é assim que a pessoa anda. Sai toda tomada banho, bonita, escova o sapato com a escova de dente quando chega de noite, né? Chega de noite, vai lá, escova o sapato com a escova de dente para deixar o sapato tinindo, brilhando, igual o lombo de pão doce. E aí no outro dia, mas tem gente que escova com escova de dente. Não é escova em uso, tá minha gente? É aquela escova velhinha que você já ia jogar fora, aproveitar lá para escovar o sapato. O sapato fica brilhando igual o lombo de pão doce, para no outro dia, para no outro dia, pisar num lamaçal como esse aqui. É uma tristeza. Infelizmente a gente traz essa notícia aqui e essa resposta da Semife aqui não serviu de nada não, viu diretor? Vem aqui comigo aqui, não serviu de nada. Porque está dizendo a mesma coisa que o morador já sabe, né? Então bora ser mais incisivo, viu produção, viu Vanessinha, viu Ingrid? Vamos ser mais incisivos aí para cobrar da Semife um prazo. Eu quero data. Não vem mais com esse negócio de brevemente não, a gente quer data, quer saber o dia, para poder dizer. Porque esse negócio de vai alguém lá já foi prometido para o morador. Quero ver qual é a promessa que vai ser feita aqui para o programa. 12 horas e 20 minutos, você que está aí do outro lado. Os telefones estão conectados para a gente, 3307-3951-3307-3952. O nosso telefone para contato é o 98116-3529, é o nosso WhatsApp, tá? Manda sua foto, mensagem de voz, aquele vídeo espetaculoso. Pode mandar que a gente recebe tudo. Online, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Vem aqui comigo. Dica daquelas, ó, que só eu sei dar para você. Vem aqui que eu vou trazer aquela dica especial. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3 só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. É isso aí, 12 horas e 22. Cadê, Gesiel? Cadê o beijezinho de carnaval? Bora falar de carnaval? Sábado tem desfile. Uhul! Tem desfile no sábado, as escolas de samba estão correndo contra o tempo para dar tempo de fazer tudo, terminar a fantasia, fazer as alegorias. Então, corre, corre. Então, corre, corre. Perdi meu posto, perdi. Olha, eu tinha recebido um convite, já não fui desconvidada. Que confundir o nome das escolas. É um problema, viu? 12h22. Bora ver aqui na tela. Traz para mim aí, Cris. A preparação está a todo vapor nos barracões das escolas. Há seis dias do desfile, muita correria. Nesta escola, vão ser cinco carros alegóricos. 50 trabalhadores dividem as atividades para levar a Aparecida a mais um título. A gente está correndo contra o tempo. Em outros carnavais, a gente já fez... A gente já teve um barracão bem mais tranquilo. Já era para a gente ter as cinco alegorias fechadas. Hoje nós temos três, mas a gente garante que vai ficar tudo pronto. O samba-enredo deste ano conta um pouco a história do Acre. A foto do Chico Mendes se transforma em desenho e depois no boneco. Aqui são usados 80 blocos de isopor e os ferros são todos reciclados. E tudo começa assim, com o desenho, depois a estrutura e aos poucos vai ganhando forma, cor e movimento. É muita gente trabalhando para garantir. Um aplauso do público e a nota 10. Nesta outra escola, o ritmo é o mesmo. A gremiação vai mostrar na avenida um pouco das construções modernas do Amazonas. As pontes 7 de setembro e do Rio Negro são destaques. Ano passado a gente teve um desafio aqui. Esse ano não está sendo diferente, mas a gente conseguiu contornar todas as dificuldades. Estamos aí com um trabalho maravilhoso para apresentar para quem quiser ver. 35 pessoas envolvidas no trabalho para construir os cinco carros alegóricos. 4.500 pessoas vão desfilar no sábado. E um pouco disso tudo vai poder ser visto a partir de amanhã com os ensaios técnicos. Na terça, são cinco escolas. E na quarta, é a vez de mais quatro agremiações. Show de bola! Olha aí, você que está aí do outro lado, são 12 horas e 24 minutinhos. Não vou desfilar mais, vou ficar em casa, né? Vou ficar com o Robinho, vendo o fio, porque a gente vai terminando. A gente estava, mas eu já nem vi com a caminhada. Não viu que o outro lado me deu? No ar me deu um ar, saca? Deixa para lá. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais programa da comunidade. Nesse ritmo, a gente vai encerrando o programa. Você fica com imagens aí dessa preparação toda do carnaval. Tchau, gente! Até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri